Bom, primeiro de tudo, essa cena aqui que a gente tá vendo agora, do Scott em uma biblioteca, essa cena, na verdade, ela foi vazada pra gente há muito tempo atrás, quando teve o primeiro trailer oficial do filme liberado, eu acredito que foi lá na D23 ou na San Diego Comic Con, e ela mostrava pra gente, no caso, um diálogo que ele tinha com alguns personagens sobre o fato de que ele agora era ultra famoso, caramba 4, e também que ele tinha um livro publicado só dele, tanto que era por isso que ele tá numa biblioteca pra contar um pouquinho da história dele. Então, a gente tá vendo provavelmente o trailer mais próximo possível do que a gente teve na San Diego Comic Con, que não foi liberado pra ninguém, era um trailer exclusivo pra época. E pelo visto, a filha dele tá seguindo os passos dele, realmente, tá realmente se metendo em encrenca, sendo presa, né, pra poder manter mesmo, né, a parte do furto e do roubo no sangue da família, né. Rapidinho, eu quero que vocês também prestem atenção nesse diálogo do Kang aqui, porque o Kang tá falando que alguém roubou alguma coisa dele. A pergunta, o que que é que foi roubado dele, além de tempo que nele fala aqui, porque a gente conhece o Kang, velho, ele não é um personagem que ele revela todos os planos dele, ele sempre, no caso, fala meias verdades. E isso é uma coisa muito interessante do vilão. E a propósito, outra coisa, por que que o o Homem-Formiga é obrigado a trabalhar pra ele? Porque tem que ter algum motivo muito bom, cara, pro Scott realmente voltar pra vida, entre aspas, do crime, né. Eu tava morrendo de medo, gente, que a Marvel não fosse captar e colocar o visor azul no capacete do Kang. Mas depois que eu vi isso aí, cara, realmente, tipo assim, tá definido já. Realmente esse filme vai conseguir ser bem fiel ao que tem nos quadrinhos, pelo menos envolvendo o visual dele. E assim, isso é só o começo. Vamos por partes, que isso aqui já tá maravilhoso pra mim. Cronópolis, né, obviamente, aparecendo pra gente de novo após a cidade de Cronópolis. E pra quem não sabe, é uma junção de várias cidades, de várias épocas diferentes, que as variantes do Kang já conquistaram. E no caso, ele acabou formando tudo num país só, em teoria, né. E é um conceito muito legal que eu espero que seja abordado pra gente de alguma forma, ou nesse filme, ou no Dynastia Kang, né, que é um dos filmes dos Vingadores. Olha, rapidinho. Eu queria, primeiro de tudo, falar uma coisa. O fato de que a Janice sabe tanto sobre o Kang, assim, eu tô com a teoria de que ela, na verdade, roubou alguma coisa do Kang, tá? Eu tô com essa teoria bem na minha cabeça agora. E outra coisa. Se for poder levar em conta o que a Marvel gosta de fazer, provavelmente deve ter algum diálogo que deve estar oculto, que não aparece pra gente nessa estrela aí, onde o que for que o Kang, que ele queira recuperar, vai dar pra ele essa habilidade de reescrever a realidade como a Janet fala pra gente agora. Entendeu? Então, eu acho que esse diálogo também que é alterado de propósito, pra não entregar pra gente o que o Homem Famigamente vai buscar pra ele, tá? E assim, eu achei muito legal o fato de que essa cena aí, ele acaba se separando em dois. eu acredito que seja provavelmente recorrente aquela cena lá que a gente... provavelmente deve ser uma cena que antecede aquele momento no trailer oficial que a gente teve primeiro lá, onde aparecia vários Homem-Formigas, um gigante, outros pequenininhos. Olha, eu vou até mostrar pra vocês aqui agora com o mouse, tá bom? O que que a gente tem? O Kang, obviamente. Temos dois seguranças dele. Temos o Homem-Formiga. Temos a filha dele, né? Que eu acredito que vai ser Stinger, o nome da personagem no filme, né? A Cassie. E temos o Mordok, né? Que era um personagem, na realidade, que muitas pessoas, né? Que são mais, vamos dizer, fanáticas pelos quadrinhos. Estavam com medo de como é que seria o visual dele, né? Porque na Sanjay Comic Con tinha vazado pra gente que ele tinha um visual de uma máscara de metal, né? Com uma cara brava. Só que pelo visto, aquilo lá, na verdade, é só um visual de combate pra ele. Porque realmente ele tem um rosto humano aqui. Já é confirmado pra gente já que é o Darren Cross, né? O famoso jaqueta amarela que apareceu pra gente no primeiro filme. E vai fazer esse vilão de volta, né? E assim, eu pelo menos não tô reconhecendo o ator aqui, mas esse é um detalhe, né? Porque também tiveram que distorcer o rosto do cara e tal pra poder ficar com essa cara gigantesca aqui e gordaça, né? Mas eu tô muito curioso pra ver o que que realmente o Kang fez pra que ele ficasse certo aqui no fim das contas. Olha, eu tô realmente botando muito a fé que sim vai ficar bonito em IMAX também. Por quê? Porque, olha isso aqui, cara. Olha, olha... Quem que foi o cara que teve a ideia de fazer um negócio cheio de tentáculos? Assim. Por quê que? Aqui é tudo totalmente destruído, dá pra poder ver claramente. mas aqui é um monte de tentáculos. Não tem sentido nenhum. É o Reno Quântico, então como é um conceito que a gente nunca viu explorado direito, nesse filme a gente pode ver cada coisa maluca que vocês não fazem ideia. E eu tô adorando demais a direção de arte desse filme aqui. Na verdade, a direção de arte, na minha opinião, tá quase perfeita já, tá? Então vamos doer pra que esse filme realmente seja bom. Olha, eu tô achando que é isso aqui realmente que o bot vai ter que roubar. A pergunta é o que este negócio realmente é, tá? Porque, se eu me lembro bem, no primeiro trailer oficial a gente vê esse mesmo dispositivo aí, só que encolhido. Entendeu? O Kang colocando uma máquina ou esse objeto e alguma coisa acontecendo, provavelmente. Então deve ser isso aí que o Kang precisa pra poder reescrever a realidade. Então se eu tivesse que chutar esse momento aí no filme estaria se passando talvez do finalzinho do segundo ato pro terceiro ato começar. Ó, ele vai realmente encolher esse objeto. Ele vai encolher o objeto. Então realmente aquele objeto que a gente vê no primeiro trailer lá é isso aí só que encolhido, né? Então assim, eles já entregaram pra gente uma informação importantíssima. O que, na minha opinião, eu acho que tá sendo meio errado entregar pra gente tanta informação nesse trailer, tá gente? Porque a Marvel já tá sendo muito conhecida ultimamente em entregar todas as histórias nos trailers já. Eu não sei quem que é o cara, mano, que tá fazendo esses trailers agora, mas eles têm que dar uma segurada nesse maluco porque senão ele vai começar a entregar todos os filmes e ninguém vai querer mais ver o filme daqui a um tempo. Aí vai ficar que nem vendo o tempo de carnificina que você vê o trailer o filme inteiro nos trailers. Olha, esse portal aí eu tô achando que pode ser o quê? Pode ser um portal criado pelo Kang pra poder eles voltarem para o nosso mundo normal, né? Pro nosso plano normal ou pode ser alguma outra coisa bem pior ainda. Talvez seja um portal que o próprio modo que pode criar pra poder passar pra algum outro lugar no reino quântico. Não sei. Pode ser um portal que a própria Janet tenha aprendido a mexer porque essa mulher agora saiu com poderes do reino quântico. Pode ser também, mas não dá pra ter certeza nenhuma. Esse que é o problema de verdade. Cara, olha que cena maravilhosa. E assim, eu tô na dúvida se isso aqui é um flashback ou se isso aqui é uma cena atual, entre aspas. Por quê? Porque a gente sabe que nesse filme vai ter meio que uma, entre aspas, resistência ao governo do Kang. Que é, no caso, governado pelo Bill Murray nesse filme aqui, né? Que é o pessoal com quem a Janet Van Dyne viveu durante todos esses anos aí, né? Então, assim, isso aí é uma luta presente ou uma luta no passado de quando o Kang chegou até o reino quântico. E mais importante de tudo, por que ele foi parar especificamente no reino quântico? Será que foi aquela variante aquele que permanece que fez isso com ele? Isso é uma coisa que eu quero muito que seja explicado pra gente nesse filme ou num filme futuro porque não pode ficar sem explicação isso aí. Olha, a mesma cena que eu te falado pra vocês. Então, pelo visto, vai acontecer alguma coisa que isso aí provavelmente vai ser pode ser uma parte do reino quântico que tá agindo em cima do Scott Lang ou dois. Isso aqui pode ser uma ilusão que o próprio Kang seja capaz de criar agora mesmo. Que nem diz pra gente um dos roteiros vazados onde ele mataria todo mundo e só deixaria o Scott Lang vivo pra ver ele sofrer, né? E perder a sanidade dele depois. Então, pelo visto, o Kang vai realmente quebrar o acordo dele, né? Então, assim, eu tô realmente botando muita fé de que esse vai ser provavelmente o melhor vilão que a Marvel já teve desde o Killmonger e o Thanos, tá? Só que, assim, a melhor coisa, na minha opinião, deste personagem qual que é? É que muitas pessoas não sabem ainda. Você pode trazer o mesmo ator pra fazer o mesmo personagem porque o Kang ele é conhecido nos quadrinhos por voltar várias e várias vezes só que nem sempre é o mesmo que eles acabam de enfrentar ou pode ser uma versão dele do futuro pode ser uma versão de poucos minutos do passado pode ser uma versão até de outra realidade se bobear então isso que é uma coisa que eu acho muito boa que a Marvel pode realmente explorar nessa fase agora que tá começando com esse filme porque eles podem trazer pra gente várias versões diferentes do Kang podendo, na verdade uma ser pior do que a outra até uma pode ser mais insana que a outra ou mais inteligente que a outra então eu acho isso um conceito muito bom que pode realmente ser explorado então, assim, nesse filme Quanto Mani a gente pode ver esse Kang Conquistador aí, variante 1 vamos colocar assim Enquanto a gente pode ver no filme de Naxia Kang e do Guerra Secretas outras duas versões porque tem rumores que apontam de que no Guerra Secretas o ser Beyonder que é famoso os quadrinhos do Guerra Secretas ele na verdade vai ser mais uma variante do Kang que realmente virou todo super poderoso e virou um deus basicamente que pode reescrever a realidade que nem este Kang tá tentando conquistar entendeu ou também pode ser o que pode ser que este Kang realmente tenha sucesso no final do filme e seja capaz de reescrever a realidade e fique desaparecido até de Naxia Kang e Guerra Secretas entendeu então muitas coisas podem ser feitas durante esse tempo e aqui a gente tem o modo aqui no modo ataque dele né que ele aparece esses braços com o canhão da vida aqui né e sim eu vou ser honesto com vocês eu achei muito legal por mais que esteja muito embaçado pra mim essa imagem aqui eu não sei pra vocês não mas eu vou admitir que eu gostei desse visual então eu gostei bastante dele eu acho que funciona bastante até porque eu acredito que eles não vão deixar pra gente toda hora o visual do Modok sendo com aquela cara escrota lá entendeu eu sei que o visual dele é aquele visual clássico mas assim é muito escroto cara eu acho que realmente pra adaptar pra tela do cinema eu acho que é mais prático mesmo deixar ele com essa cara de robô eu sei que muitas pessoas vão ficar puta comigo mas é verdade cara a gente não pode desconsiderar tá realmente funciona muito melhor dá pra poder ver claramente que o traje do Kang tá destruído cara ele tá todo battle damage já então assim pergunta o que que é feito esse material desse traje dele aí porque olha e segundo isso aí provavelmente deve ser uma batalha final do filme o que eu não gosto muito tá bom ele tivesse entregado pra gente esse mesmo diálogo só que com uma cena um pouquinho diferente eu acho que iria até melhor porque você não entregaria de cara do que realmente o Kang e o Homem Famiga vão lutar em um lugar desses e que realmente os dois vão acabar saindo bem machucados ou que até um deles pode acabar morrendo no final nas glórias isso que eu chamo de uma pesada na cara sem brincadeira cara eles não deviam ter mostrado isso velho na minha opinião não deviam mostrar essa frase nem nada do tipo cara devia ter segurado um pouquinho mais isso aí pra poder realmente passar mesmo sei lá num spot tv porque nem todo mundo consuma assistir spot tv ou sei lá direto no filme mesmo porque entregar uma cena dessa velho que é tão crucial pro filme eu tenho certeza de que isso aí deve ser uma cena que provavelmente vai morrer um dos dois cara certeza cara olha que incrível o Kang quando ele tá se preparando pra poder fazer alguma ação que exija que ele mova os braços as ombreiras dele se encolhem isso é uma coisa que eu achei muito bem feito sem brincadeira eu achei isso muito muito acertado até porque assim ia ficar muito esquecido se ele não conseguisse mover os braços pra frente então as ombreiras se abaixando se recolhendo eu acho que é uma ideia muito boa ainda mais que mostra que o traje dele é basicamente um traje meio que vivo que se adapta ao que o personagem tá pensando o que ele precisa fazer eu agradeço demais a Marvel por não ter colocado nenhuma ceninha após crédito de piada cara porque com certeza isso acabaram estragando muito o clima desse negócio e essa foi a minha análise completa gente do trailer de Homem-Fermiga e a Vespa trailer 2 cara sem brincadeira eu achei maravilhosa a ideia de lançar em frente trailer nesta época mas eu ainda mantenho o que eu digo pra vocês durante o vídeo inteiro eles entregaram demais minha opinião e não deviam ter mostrado pra gente as cenas finais desse trailer porque realmente isso aí deve ser tão importante pra história que é mais fácil você não ver os trailers pra você realmente não pegar tanto spoiler tá é claro que como eu trago pra vocês vídeos no canal de análise de trailer eu acabo pegando esses spoilers inevitavelmente né mas ainda assim eu recomendo muito que você fique atento tá bom e caso assim caso suja algum tv spot de 30 segundos eu recomendo muito que você fique esperto tá pra você não ver porque a minha ideia também é não ver mais tv spots porque eu peguei muito spoiler de vários filmes já por causa que eu tava vendo esses negócios tá então por favor avalia esse vídeo aqui pra saber se você tá gostando desse tipo de formato de vídeo ou não e você for novo no canal por favor considere aqui embaixo em se inscrever aqui no botão zinho vermelho e também ativa os sininhos pra você sempre ser notificado quando eu postava de novo e pra finalizar mesmo eu só quero pedir pra você mesmo pra seguir o instagram porque lá você recebe como se fosse um plus que é outra forma de ser notificado quando eu posto de novo então eu vejo vocês em um próximo vídeo até lá falou valeu tchau tchau